E olha, hoje eu não estou sozinho aqui no estúdio do Jovem Pan agora para comentar os últimos acontecimentos da sessão de hoje da CPI. Está conosco o comentarista e já meu amigo José Carlos Bernardi. Muito boa tarde, Bernardi. É um prazer ter você aqui com a gente no Jovem Pan agora. E a situação é justamente essa, né? A gente sempre vê essa troca, esse... Vamos começar então do início. Primeiro o meu boa tarde a você. Boa tarde, Fernando. E aí eu quero te ouvir sobre essa situação e a gente vai desenrolando mais. Eu acho que essa situação, o nome da empresa citada aí é precisa. Mas eu gostaria de sugerir uma alteração para o nome dessa empresa. Pois não. Não precisa. Porque tudo que a gente vê que é essa CPI não precisa, que todas as informações dos invoices, tudo, nada preciso. Então, informação todas não precisas. E essa ladainha toda que a gente tem ouvido já há dois... Está cansando. Pelo menos dois meses tem essa CPI. Já. A gente está cansando dessa ladainha toda. E o que eu percebi que nós temos... Me ficou muito claro. Nós temos técnicos dentro do Ministério da Saúde muito competentes. Eles estão pegando dados, assim, incongruentes, imprecisos ou não precisos, muito facilmente. Eles estão cautelosos. São cuidadosos. Dados por dados, cálculos. A precisão que eles olham lá. Ah, são 300 mil frascos. Mas não são 3 milhões de doses? Sim, mas são 10 doses em cada frasco. Eles estão tendo um cuidado muito grande. E o que eu posso dizer é que essa precisa... Ela precisa se retirar do mercado e ir juntar os seus caquinhos em casa. Pois é, Bernardo. Agora, em relação ao que a gente está acompanhando, ao que a gente está vendo dessa CPI, como você mesmo disse, há quase dois meses... Ou há dois meses, eu não lembro exatamente a data. É algo assim. Até agora, muito pouco, quase nada ou nada. Será que realmente a gente vai ter algo de útil nessas questões? Nós estamos vendo, felizmente, os dados de vacinação crescendo no país. A gente vê a reabertura sendo feita. O próprio governo do estado de São Paulo já promovendo esse tipo de situação de reabertura. Será que vai dar em alguma coisa? Será que realmente consegue comprovar alguma coisa? Ou tem uma expectativa e uma finalidade política por trás disso tudo? Não. Finalidade política, isso é mais do que evidente, Fernando. Mas tem algumas coisas positivas que a gente pode tirar. Primeiro, que o governo tem passado por um processo de depuração. Está sendo avaliado tudo. Eles estão de olho... Essa CPI está de olho com lupa em todas as situações. Eu até diria, até no futebol brasileiro. Até um pedido para o Neymar não jogar, não entrar em campo, não ter Copa América. Então, me parece que essa CPI tem a ajudar, tem trazido à luz. Tem trazido à luz até para mostrar quem é o G7. Nós não sabíamos, por exemplo, que o Amazonas, que foi governado por esse cidadão Omar Aziz, que é o presidente dessa CPI, e também fora governado pelo Eduardo Braga, que é um outro membro da CPI. Quando passaram pelo governo do Amazonas, nós brasileiros, a grande maioria, não sabia que estes dois haviam deixado tão somente três leitos de UTI para o Estado inteiro, sendo dois adaptados e um sim sendo um leito de UTI de verdade. E também nós não sabíamos, assim, muito claramente, que havia sido feito um escândalo na saúde quando o Omar Aziz foi governador e lá sumiram 262 milhões de reais e que a esposa do Omar Aziz andou dormindo num aconchegante quarto de presídio, assim como três irmãos do Omar Aziz. Então, essa CPI tem trazido luz, tem trazido luz. E tem trazido luz mesmo para mostrar que até agora não acharam nada. O problema é que esta CPI tem tirado a nossa visão. Ela está deixando a nossa visão turva para o grande inimigo. O Brasil e o mundo têm um grande inimigo neste momento, que é o vírus. E é o que menos preocupa a CPI. Na verdade, aqueles senadores da CPI estão pegando esse vírus e tornando ele amiguinho, porque o vírus é aliado destes senadores, porque eles querem, em vez de lutar contra o vírus, usar o vírus a favor da política malandra deles. Eles estão usando esse vírus como um vírus político. Infelizmente, o vírus, me parece, que também tem partido. Pois é, o Bernardo. E olha, a gente tem mais um convidado. Vale lembrar que a CPI da Covid, inclusive, quem vem à ribalta dela vai ter essa luz que o Bernardo disse. E as pessoas devem ter também memória, devem saber disso. O caso do Amazonas é um absurdo, né? Onde você tem, para chegar num posto de saúde, você tem que pegar três dias de barco, mais estrada de terra, mais não sei o quê. O Estado, carente de recursos, por conta até mesmo das dificuldades geográficas que tem. E aí, muita luz está sendo trazida também por conta da CPI. Belíssima colocação do Bernardo.